Olá, está no ar o dia a dia Educação Especial. No programa de hoje, vamos falar sobre o Arquivo Público do Paraná, uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Administração e Previdência, CEAP, que abriga o patrimônio documental do Estado do Paraná. O Arquivo Público guarda, organiza, classifica, preserva e dá acesso à documentação histórica oficial. Vamos conhecer agora a importância e o funcionamento desta instituição. O Arquivo Público do Estado do Paraná tem o dever de, em princípio, preservar a documentação oficial produzida e recolhida ao longo de tanto tempo. Toda a motivação e todo o trabalho que o Arquivo desempenha, nesses últimos, pelo menos, 15 anos, tem sido realmente buscar a motivação junto às pessoas e o esclarecimento do que é a instituição e dos serviços que ela presta. Os arquivos, no senso comum, eles são entendidos como depósitos de papel. E os arquivos não são efetivamente isso. Os arquivos são instituições ativas, que têm que lidar com a informação, construir o conhecimento a partir das informações que estão ali acumuladas, abrigadas nos documentos, que são os suportes da informação. Então, o Arquivo Público, a partir do trabalho da gestão de documentos, junto à administração pública do Poder Executivo, determina, junto aos parceiros, os órgãos parceiros, que tais documentos, ou que tais fundos documentais, com suas séries e subséries, são importantes por determinados motivos, sejam legais, informativos, culturais ou históricos, para serem encaminhados ao Arquivo Público para uma guarda ou temporária ou permanente. A documentação permanente é essencialmente histórica, ela é intelectual e ela tem uma relação direta com o uso dela como uma pesquisa. Então, o permanente é aquele que permanece enquanto documento histórico, enquanto documento intelectual, enquanto documento que faz parte da história do Paraná, é relevante para a história do Paraná. O Arquivo Público é hoje considerado um dos melhores arquivos estaduais do país, e isso graças, claro, ao entusiasmo, ao interesse do servidor que aqui está, e que aqui esteve já por algum tempo, e também aos procedimentos técnicos que vêm adotando, ou melhor, se modernizando nessas questões. Isso graças à política de arquivos que o Arquivo Público vem desenvolvendo há bastante tempo. Então, todo o acervo do Arquivo Público está disponível aqui presencialmente, presencialmente, de forma presencial. Temos também grande parte do acervo já disponível em meio digital, porque nós temos nos empenhado bastante em digitalizar muito o acervo e colocar à disposição das pessoas, no meio de facilitar e democratizar a informação pública. A divisão de preservação de documentos, ela se preocupa com a preservação do documento e com o acesso. Como se faz o acesso? Através da digitalização do documento. Essa digitalização possibilita que o pesquisador, o usuário, ele acesse a informação que ele deseja, em qualquer lugar que ele esteja. Então, toda a instituição de guarda de acervo trabalha sempre com esse binômio, preservação e acesso. Nós não podemos investir muito na preservação e ignorar o acesso, nem investir muito no acesso e negligenciar com a preservação, porque o formato digital, a gente sabe que nós não conhecemos a durabilidade desse formato, desse suporte, e se nós não cuidarmos do original, nós não temos como repor essa informação às gerações futuras. Esses documentos permanentes, a nossa preocupação, enquanto arquivo, é gerar o quê? Um instrumento de pesquisa que favoreça esse pesquisador. Tudo isso virou o quê? Virou um catálogo, que é um instrumento de pesquisa, que dá acesso, que está no nosso site e que está disponível para as pessoas que vêm aqui pesquisar. O Arquivo Público do Paraná se imprimou muito pelas publicações, porque, efetivamente, as publicações são o que tem de mais importante nos arquivos, ou seja, a finalização é o coroamento de todo um trabalho técnico feito com relação à informação, seja pública ou privada. Então, em 2000, o arquivo publicou o chamado Guia de Fundos do Arquivo Público. Ele inicia a coleção que nós chamamos Pontos de Acesso. Então, a partir desse Guia de Fundos, que é, efetivamente, a apresentação dos fundos arquivísticos, em que o interessado, o pesquisador, tem acesso às informações gerais sobre os fundos do Arquivo Público, começamos a publicar outros volumes da coleção Pontos de Acesso, como, por exemplo, o catálogo seletivo de documentos referentes aos africanos, afrodescendentes, livres e escravos no Paraná. Em seguida, comemorando a efeméride dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, o arquivo lançou um catálogo seletivo de fontes relativas a esse tema. Este, em parceria com a editora da Universidade Estadual de Londrina. Então, nesse sentido, as publicações do arquivo são muito importantes. Elas têm sido constantes, periódicas ou sistemáticas, porque nós entendemos que a melhor forma de oferecer e de mostrar à instituição, à comunidade, é justamente por essas publicações. Aqui no Arquivo Público, a despeito da pouca informação, os professores públicos da rede pública podem, sim, encontrar muito material importante para ilustrar as suas aulas, os seus planos de aula, das mais variadas disciplinas, eu não digo só de história. Efetivamente, nós podemos contribuir com a documentação que aqui está e, claro, a partir da análise do professor, em várias áreas, como sociologia, matemática, geografia, estatística, português, por que não? Porque aqui nós temos documentos que são interessantíssimos do ponto de vista da sua grafia, da sua ortografia, dos termos utilizados ao longo de tantos anos, aqui mais de 100 anos de documentação. Então, eu vejo que aqui os professores públicos teriam a chance de desenvolver uma nova perspectiva dentro das suas aulas. Os alunos aqui também podem fazer seus trabalhos escolares, como nós já tivemos a exemplo de alguns trabalhos que foram desenvolvidos aqui no arquivo público, não só em nível superior e graduação, mas em nível fundamental e médio, em que os alunos vieram buscar, claro, dentro de cada perspectiva, em nível escolar, informações que pudessem ajudá-los na elaboração de produtos ou de projetos ou de trabalhos escolares. A Secretaria de Educação tem um projeto, que é o Museu da Escola, que pretende preservar o que a escola tem nos seus arquivos e preservar o que a escola tem de objetos tridimensionais também, mobiliário e material de secretarias e de bibliotecas, todo o acervo das escolas é interesse da SEED, através desse projeto, preservar esse material. O arquivo público pode dar uma ajuda e dar uma orientação com relação à preservação dos documentos textuais, do papel, papel, fotografia. E é isso que nós estamos fazendo. Nós temos feito uma série de encontros, onde o arquivo disponibiliza o seu conhecimento, os seus técnicos, para que a escola, com a sua equipe, conheça a melhor maneira de manusear o documento, de preservar o documento. Mas é importante dizer que nem todo o documento produzido numa escola é documento histórico. Então, por isso, é importante fazer a gestão documental. É importante saber qual é o documento histórico que merece o acondicionamento, o trabalho de conservação, até mesmo uma restauração e, posteriormente, um trabalho de digitalização, de microfilmagem, para que esse documento seja preservado. E é importante que as escolas façam essa gestão documental, selecionem os documentos desses de caráter histórico e trabalhem com um conteúdo de valor, com um conteúdo bom, com documentos saudáveis, com documentos que tenham realmente informação e tenham realmente valor para a história. O arquivo do Paraná tem feito um trabalho importante de divulgação das suas atividades, dos seus serviços, da sua importância e da sua utilidade para a administração pública e para a sociedade paranaense. Ele tem se mantido ativo, aberto à comunidade, sempre. E esse é o convite que eu faço a todos. Que venham, quando quiserem, ao arquivo público, para, se não pesquisar, se não conhecer o seu acervo, mas para visitar, para desmistificar, para mudar a sua atitude em relação ao que seja arquivo, de uma forma geral. E eu tenho certeza que essa visita, que esse convite, pode surpreender, porque essa instituição, efetivamente, é uma instituição moderna. Ela trabalha, claro, com a memória, com a história retrospectiva do Paraná, mas ela trabalha também em função da documentação que está sendo produzida hoje. Ou seja, ela se preocupa hoje com a história que os paranaenses vão colher no futuro. Você pode acessar a página eletrônica do Arquivo Público do Paraná no endereço www.arquivopublico.pr.gov.br. O Dia de Educação Especial fica por aqui. Até o próximo programa. O Dia de Educação Especial 察, aba o o o o o o education e o o o